CLM Brasil ponto com ponto BR Todos os dias, diretamente na sua mão O plantão CLM Notícias informa Explosões maciças ouvida em Kiev Sirenes em Lviv Moradores de Kiev estão relatando explosões maciças por todo canto Cidade após cidade Sirenes de ataque aéreo Duas explosões são ouvidas neste momento perto da cidade E mais duas perto da estação do metrô em Arsenaia Segundo a Next TV Sirenes em Kiev horas após a estação de trem danificada por estilhaços de mísseis Sirenes de ataque aéreo soaram novamente em Kiev Onde atualmente é no meio da noite Há também relatos iniciais de explosões Mais cedo, uma estação de trem na capital foi atingida por uma grande explosão Segundo relatos, a explosão foi o resultado de um pedaço de um míssel Que havia sido interceptado caindo nas proximidades Eu sou Maurício Bezerra, o seu correspondente direto da guerra para o CLM Notícias Breve voltaremos com mais informações Mais informações Visite o portal do CLM Brasil Sua revista eletrônica das principais notícias do Brasil e do mundo Se inscreva no canal do CLM Notícias Ative o sininho E compartilhe essa notícia em suas redes sociais E compartilhe essa notícia em sua vida 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 E compartilhe essa notícia em sua vida